salve galerinha beleza galerinha nada beleza galera galera é o seguinte eu quero nesse vídeo aqui hoje contar eu tô aqui né galera primeiramente eu tô aqui no shopping entendeu Vim contar para vocês aqui hoje um segredo que eu guardei as sete chaves aqui entendeu E só hoje eu tô resolvendo fazendo fazer esse vídeo aqui para vocês para revelar para vocês galera o seguinte quem lembra aí do meu chevette que a gente comprou no leilão entendeu vou postar a foto do chevette aqui no dia que eu comprei o chevette no leilão galera vocês lembra é que a gente brincou com chevette fez drift fez tudo com aquele chevette ali que aquele é o meu entendeu só galera eu não tô aqui aqui para contar a história né eu tô aqui galera hoje para vender o meu fiat uno né para aquele cara daquela saveira azul lá tá vendo ela saber em azul ele tá lá dentro resolvendo a papelada e aqui resolvi mais ele a papelada vou mais tarde já passei um por nome dele entendeu e mais tarde vou levar um lá na casa dele galera já acertamos tudo entendeu vamos descer aqui galera devagar vamos entrar aqui no chevette para gente continuar né galera galera é o seguinte galera quem lembra do meu outro chevette chevette clone né galera que a gente pegou lá que eu já contei a história desse chevette aqui né galera que esse chevette não tem como consertar que não sei o que que entendeu galera só que é o seguinte galera é meu outro chevette galera ele um amigo meu vou logo falar a verdade não vou ficar fazendo um carro fazendo rodeio não um amigo meu pegou ele galera me pediu emprestado eu tinha arrumado na oficina tinha muito bonitinho tava na oficina o carro já até comentei com vocês é que meu meu chevette tava na oficina e aí galera é o seguinte conversa vai conversa vem ele me pediu o carro emprestado entendeu entendeu e aí eu emprestei eu falei para o cara posso pegar seu carro emprestado beleza pode pegar cara de boa só que o seguinte galera na hora que eu fui entregar o carro para ele ele pegou o carro lá na oficina com autorização ele eu esqueci de falar para ele que o chevette tava sem freio entendeu porque no dia que eu fiz o desafio com chevette eu tirei os feios traseiros do chevette e aí pela valência ele sofreu um grave acidente com chevette galera inclusive o chevette tá todo destruído lá lá na minha antiga casa né que a casa dele que ele tá morando agora entendeu tá lá todo destruído na casa dele galera eu tô sem condições nenhuma cara de arrumar o chevette entendeu galera deixa eu olhar para ver se não vê ninguém aqui e aí galera a gente vamos pegar o seguinte vamos entrar aqui vamos vou lá mostrar o chevette para vocês galera e aí galera eu tive que vender esse fiat uno galera para mim arrumar chevette porque eu não tenho condições meu chevette aqui é a história do canal eu gosto não é muito bem a história né galera porque o chevette agora tá começando aqui no canal né chevette tá começando aqui no canal para quem não sabe chevette aqui não tem documento chevette tudo em regular eu ando mesmo na sorte mesmo vou lá mostrar galera para vocês verem quando eu chegar lá agora vou mostrar o chevette para vocês bom galera estamos chegando aqui na rua da minha antiga casa né ele tá deixou o chevette aí nesse esse chevette também tava aqui para quem não sabe eu busquei chevette no último vídeo né que o proprietário que pegou a casa só que realmente o proprietário não quis a casa eu desocupo o chevette tudo galera vou mostrar o chevette para vocês agora galera ao estado galera que o chevette ficou galera incrivelmente destruído galera destruído 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 entendeu destruídaço só galera mecânico a traseira galera o mecânico falou aqui galera que não sei se não sabe se vai ter reforma entendeu e é por isso galera que eu venho aqui galera esconde isso de vocês peço mil desculpas entendeu a vocês meus seguidores aí que gosta dos vídeos do chevette por isso galera que eu não mostrei o chevette não levei mostrando levar um gol eu faço todos os vídeos levando o chevette de leão para a oficina entendeu foi isso galera que aconteceu galera sem mais enrolações né galera é vamos lá para casa né que daqui a pouco o cara vai me ligar que ele vai mandar eu levar o fiat 1 na casa dele né galera e bora lá né bora que bora galera bom galera estamos chegando aqui em casa né entendeu eu espero rapaz me ligar aqui agora para mim o portão de casa eu esqueci até aberto aqui é mais graças a deus é um bairro tranquilo sossegado entendeu vou entrar aqui né esse trago chevette tá funcionando mas tem problema não daqui a pouco ele vai ele vai me ligar eu vou até tirar um aqui para fora entendeu é galera falar a verdade para vocês galera tô vendendo esse carro com muita dor no coração galera tô vendendo esse carro com muita dor esse carro que é meu xodó eu nem gosto de andar com ele galera porque é galera falar a verdade para vocês eu tô vendendo com a dor no coração mesmo galera meu fiat 1 não gosto de nada que é meu galera mas eu vou vender por melhoras né do chevette aí entendeu e aí esse chevette aqui eu vou quando eu arrumar o meu eu vou vender ele vou guardar ele vou ver que eu faço com ele galera se eu desmonto ele ou se acaso vou pegar as peças dele vou jogar por outro chevette esse alataria eu vou jogar fora porque entendeu chevette tem documento vamos lá né galera bom galera o cara do fiat 1 acabou de me ligar aqui né galera vamos fechar o portão aqui para a gente levar lá na casa dele né galera vamos levar lá ele mora aqui galera na rua de trás né ele mora na minha rua de trás vamos levar lá né galera o carro na casa dele entendeu vamos levar lá o carro aí na casa dele aí quando eu chegar na casa dele galera eu volto com vocês para o vídeo não ficar muito grande bom galera já chegamos aqui na casa dele né ele mandou deixar o fiat 1 aqui né e aí galera a gente já deixamos um fiat 1 aqui na casa dele né entendeu que ele seja um um cara cuidadoso aí que cuida do nosso uno igual eu cuidei né a despedida do unozinho né entendeu que ele seja muito feliz com esse carro igual eu fui galera não aproveitei muito mas que seja um bom cara né galera e fique com deus carrinho entendeu que seja feliz com seu próximo dono e até mais galera valeu galera ele já tá aí dentro né ele não quis ser gravado no vídeo dele mora aqui nessa rua aqui muito top da casa dele bonita deu agora vamos para casa né galera para casa que a gente tem que arrumar o nosso chevette que o nosso chevette é a lenda né tô querendo pegar nosso chevette para dar uns drift fazer uns uns offload aí deu agora que bora galera bom galera é o seguinte tava até gravando aí né estamos chegando aqui em casa galera chegando aqui em casa e aí a gente vai encerrar esse vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado se gostou deixa o like inscreve no canal beleza e vai acompanhando aí a saga do chevette tranquilo beleza semana que vem também também eu tenho aqui atrás de carro para nós fazer nosso desafio para a gente ganhar uma grana quando a gente pegar 6 mil inscritos a gente vamos tá fazendo um sorteio é de um drift card aí para vocês beleza deixa muito like aí se inscreve no canal valeu é nóis e fui tchau tchau